Muito bom dia, excelente T1 mais um remodelado junto ao Panteão Nacional com vista Rio, vista sobre a Ponte Vasta Gama apartamento muito soalheiro totalmente remodelado, caixalharia vidro duplo, oscila ao batente estores elétricos, teto falso com luzes embutidas cozinha totalmente equipada porta blindada roupeiro no quarto caso procure algo com estas características, contacto-vos Prédio Pereira Imobiliária, Filipe Ferreira, 936383735 Bom dia Prédio Pereira Imobiliária Prédio Pereira Imobiliária Prédio Pereira Imobiliária